Olá, bom dia. O voo que traz o corpo de Ari Jr. deve ter o desembarque atrasado e ele deve chegar aqui por volta das 10h30 da manhã. O caixão vai ser trazido direto à Trindade e no portal da cidade vai ser transportado para um carro aberto do corpo de bombeiros. O cortejo passa em frente ao Santuário Basílica e vem até a Igreja Matriz, aqui atrás, onde por volta de meio-dia acontece uma missa com o corpo presente. À uma hora da tarde, o corpo deve ser levado também no cargo do corpo de bombeiros à Goiânia, vai passar pela Avenida Castelo Branco, Mutirão 85 e o velório vai ser no ginásio do Goiás. E a gente continua trazendo todas as informações.